Já que tu quer putaria, pode vim que hoje tem Já que tu quer putaria, pode vim que hoje tem Isso é nevão pra caralho, porra, é DJ nevão Isso, piroga, isso, bagulho arbutiano, caralho Olha, agora ficou sincero, aquele do peso O movimento é simples Que bunda que você tem, que bunda que você tem Fica de quatro com a mão do chão Vai caralho e pido, pido, vai caralho e pido Vai caralho e pido, vai caralho e pido Fica de quatro com a mão do chão Tu tá na reta do menor, que porta a mira lês Tá na reta do teivão, que porta a mira lês Vai tomando, botadão, socado, toma caçante Vai tomando, botadão, socado, toma caçante Vai tomando, botadão, socado, toma caçante Tá na reta do teivão, que porta a mira lês Vai tomando, botadão, socado, toma caçante Oi, elas olham, puda e vão, só na intenção de pique Vai toma, vai toma, toma despercebida Vai tomando, vai tomando Parou, ó, votou, vambora Torrax, porrax, 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 porrax Porrax, 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 porrax Ui, que isso ai que bunda que voce tem Ui, que isso ai que bunda que voce tem Ui, que isso ai que bunda que voce tem Enfim na bunda e rebola e estrega na piroca e tem Ui, que isso ai que bunda que voce tem Isso é Devon pra caralho porra, é DJ Devon Isso piranha isso, guarda esse nome guarda Guarda dentro essa calcinha porra, DJ Devon caralho, é brabo